E aí galera, me chamo Bia. Me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo pra vocês, e não é qualquer vídeo do Clark, tá? É o Coringa 2 me fez Coringa de tão boi. Galera, a história em um vídeo. Assim, a gente não assistiu o Coringa 2, tá? E assim, o Clark não é a primeira pessoa que eu vejo que reclama, tá? Reclama do Fê, reclama entre aspas, tá? Porque eu acho que ninguém, ninguém, nem o próprio ator, queria fazer o 2. Só que a galera, o que que acontece, né? Mano, te dou tanto. Bora aí, vamos. Vamos, lógico, bora fazer o 2. Mas como incentivo, né? Exato, exatamente. Pra fazer a gente mudar de ideia. Exato. Aí assim, eu não sei pra onde é que vai. Eu só sei que a galera disse que é muito ruim. Agora, por que é que é ruim? Eu não sei. Vamos descobrir pela visão do Clark e ver se concordamos. Simbora. Aproveita e se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Deixa o like, que nos ajuda muito. Também nos acompanha lá na Twitch, que tem live todo dia às 18. E raiva. Foi nesse vídeo, galera. Ajuda a nós. Partiu pro react. Então, galera, bora começar. O link do vídeo original tá na descrição. Simbora. Anteriormente no universo cinematográfico de Coringa. Essa é a história de Arthur Fleck. O cara meio traumatizado, problemático, esquisito, que tem uma doença de dar risada. E que de tanto a sociedade pisar, acaba se revoltando e tornando-se o Coringa, mas no primeiro filme cinco pessoas, intuindo um apresentador famoso ao vivo. Ah, na verdade, seis pessoas. Porque o Coringa tem um segredo que nunca contou pra ninguém. Ele matou sua mamãe também. Que era uma velha do c... que namorava abusador e deixava os cabras abusar do filho dela. Fazendo o Arthur crescer aí todo o torto das ideias. Coringa, o primeiro filme, não é lá um filme em nota dez, nove, é um oito caindo pra sete. E apesar da atuação do Joaquim Fênix... Assim, eu concordo com ele. Eu concordo com ele. Teve partes que me tiraram muito do filme. Mas como faz tempo que eu vi... Esqueceu. Eu esqueci, eu deletei de algumas coisas na minha cabeça. ...se destacar pra caramba, tanto é que rendeu aí um Oscar ao ator merecidíssimo. O que se destaca é isso, a atuação. O primeiro filme do palhaço teve um orçamento de cinquenta e cinco milhões de dólares. Uau! Relativamente barato, muito forte e faturaram mais de um bilhão. Pô, paulada! Quando eu fiz um vídeo sobre o primeiro filme, eu disse... Tanto vai ter uma sequência que eu acho desnecessária. E é o visionário, não tem jeito. Porque Coringa 2, com um orçamento de duzentos milhões de dólares, mais caro do que filmes como Batman, Cavaleiro das Trevas, por exemplo... É mais que desnecessário. É uma caca de filme. Estão usando o palhaço pra lavar dinheiro. E o que importa mesmo é que hoje nesse canal, Coringa Delírio A2... Esse filme começa com uma retrospectiva... Caraca, cinquenta pra duzentos. Eu sei que tem a Lady Gaga e tudo mais, mas eu acho que ela não é tão cara pra fazer filme assim, não. Não sei, cara, não sei. Não sei qual oculta aquela cobra. Eu também não sei qual foi o orçamento e tudo mais. ...animada mostrando o que rolou depois que o Coringa matou o Mowey, o apresentador de TV. E aqui você começa assistindo a parada pensando... Pô, legal, diferenciaram. Meteram uma animação, uma música, mas menor. Já ficaram sabendo que esse filme é um musical? Sim, e quando dizem que é um musical, já vê sabendo porque te jogam um musical a cada cinco minutos de filme e isso é entediante pra caramba. É péssimo. Tem gente que não gosta de rolê de musical. O primeiro filme não é musical de forma maneira nenhuma. E aí no 2 vão fazer um musical. Muitas vezes porque os musicais nem tão acontecendo de verdade, são só coisas da cabeça do Coringa, então narrativamente não servem pra nada porque não atribuem na história do filme nem dos personagens. É um filme que, juro, poderia ter uma hora, mas infelizmente tem duas. Enfim, seguimos. Arthur agora é um paciente barra detento do hospital barra prisão estadual Arthur. Há alguns anos depois de cometer os seis assassinatos, o Coringa tá mais calado do que nunca. Os policiais até dizem, qual é Arthur? Faz tempo que tu não lança uma piada braba pra gente. E o Arthur também tá mais magro do que nunca. Comentário pessoal e curiosidade fo... Apesar desse filme ser uma merda, o trabalho corporal e a atuação do ator continuam boas. Pena que o roteiro não ajuda. Essa que infelizmente é a primeira sequência da carreira do ator. Fim do comentário pessoal e curiosidade fo... Arthur toma remédios, é uma espécie de celebridade nessa prisão de malucos. Existe até um filme do Coringa nesse universo. Filmes que todos dizem ser ruim, que o Arthur nunca viu, mas é louco pra ver e enfim. Aí também conhecemos os policiais desse lugar que não vale a pena mencionar o nome. Os presos doidos nesse lugar que não valem a pena mencionar os nomes. Os nomes que não valem a pena serem mencionadas. Um, esse hospital barra presídio tem alas para presos barra pacientes mais tranquilos ou agressivos. E algumas pessoas podem se internar no Arkham até por conta própria. No caso do Arthur, ele tá aí porque é obrigado mesmo e fica na ala de malucos meio perigosos porque, claro, ele matou seis pessoas já. Segunda coisa que vale a pena ser mencionada. Mariana Stewart ou algo assim. A advogada do Arthur, que se pra você tem cara conhecida é porque viste o Virgem de 40 Anos, tô devendo um vídeo sobre esse filme, que gosta muito do Arthur e que quer ajudar ele no julgamento que está prestes a acontecer pra decidir se o Arthur é um maluco, é imputável e colocam ele num hospital de maluco decente de verdade ou se colocam ele pra execução considerando o culpado e são pelos crimes que cometeu. A advogada quer argumentar a justiça que Arthur tem transtorno dissociativo de identidade e que sua personalidade de Coringa é responsável pelos crimes, não o Arthur. E a grande dualidade, o grande debate desse filme é que os malucos que o Coringa incentivou a serem anarquistas querem que o Arthur diga que é o Coringa e que sim, matou aquelas pessoas porque mereceram, ou seja, querem tornar o Coringa um grande símbolo do anarquismo. E a advogada, pelo contrário, quer dizer que o Arthur é inocente. E em determinado momento, numa sessão de musicoterapia, enquanto caminha, Arthur vê pela primeira vez Harley, interpretada pela cantora Lady Gaga e puta merda. Vale a pena dar ênfase na palavra cantora porque essa mulher canta a cada cinco minutos de filme. Chega, eu não aguento mais. Aliás, eu te meti um meme de Naruto do nada porque não é do nada. Spoiler, breve resumo de Naruto aqui nesse canal. Sim, até o momento. esse policial porque o roteiro precisa andar diz que inscreveu o Arthur e ainda tem um nível alto na musicoterapia. E isso deixa o Arthur que não ria a termos e deveras feliz porque ele vai ficar perto da Harley. Meu, não é possível. Mano, meter isso no filme não é possível. Não, cara, não. Era o melhor que ele ter colocado na história original, né? Que ela fosse a doutora que ia lá pra ver se ele tem realmente esse transtorno aí de sociativo. Mas o negócio é porque não é a Harley Quinn, é a Lady Gaga. Então tem que ser música, terapia. Ah, mano, tá, tá explicado, tá. A louca diz ao Arthur que cresceu no mesmo bairro que ele e teve um pai abusivo que morreu em um acidente de carro e foi presa aí a quase enviar o prédio dos pais. A Harley também diz que acha o Coringa muito pica, que aquilo que ele fez foi foda e blá blá blá. Ela basicamente admira muito o Coringa e o Arthur como é cabação e nunca comeu ninguém fica apaixonado e pensa até que essa maluca é gostosa, vou contar pra ela que eu matei minha mãe e conta. E assim nasce essa história de amor entre os dois. O Arthur fica tão apaixonado que, claro, começa a cantar, cantar na cabeça dele. Na verdade, ele tá parado. E aqui a câmera dá um foco nesse personagem com cara de tarado psicopata e será que esse cabra vai ser importante mais pra frente? Bom, como tá se comportando bem, o policial deixa Arthur e vê um filme no cine do hospital e a Harley diz no ouvidinho dele vamos fugir. Arthur diz que queria, mas isso é impossível. Aí ela diz que nada é impossível. Fé nas malucas, Harley. Vai lá. E bota fogo no Arkham como se fosse a coisa mais fácil do mundo fazer um incêndio assim. Assim, finalmente, temos o primeiro beijo entre os dois nesse fundo em chamas aí. Isso aqui provavelmente vai virar capa e perfil de muito adolescente meio esquisito na net. E o filme ainda mete dois musicais seguidos enquanto os dois arruaçam aí no hospital e só são pegos no portão depois de virarem manchete em tudo que é canto. Por que está tão sério é jogado pra solitária rindo e em seguida temos mais um clipe musical. Valeu filme, obrigado. A coisa que depois a Harley aparece na solitária, ela pinta ele com a maquiagem do Coringa, eles metem mostrando que esse Coringa com certeza leva o posto de pior metedor entre os Coringas, tenebrosa essa cena. E depois diz que está sendo liberta daí pois o Arthur foi considerado pelos administradores do lugar uma má influência pra ela. Porém, acalme-se, ela promete comparecer em todos os dias do tribunal e ficar ao lado dele quando ele supostamente for solto. Ela diz que vai construir com ele uma montanha, seja lá o que isso signifique. Em seguida, Arthur vai na entrevista com esse cara e essa cena se resume a Arthur com o Coringa que matou os outros e o Arthur depois de ficar bolado canta uma música, claro, uma maldita música, dizendo que agora tudo mudou porque ele não está mais sozinho, está apaixonado. Arthur agora é um novo homem. Se pararmos para pensar, o mal desse Coringa sempre não foi ter uma buceira para ele. Por isso, ele sempre ficava imaginando morar nas rabudas no filme passado. Mas rapaz, era só das que curava? Oh, minha irmã. Se ele soubesse, Coringa mete logo outra música de psicopata assassino para cantor, Coringa foi. O principal promotor de acusação desse caso contra o Coringa é Harvey Dent, que se para você tem nome conhecido é porque sim, esse é o mesmíssimo nome do personagem do Harvey e o Cavaleiro das Trevas, personagem clássico das histórias do Batman. E aqui, esse personagem, apesar de ser o principal acusador nesse caso, tem uma atuação que não me convencem, o ator, perdão, fica com muita cara de quem está querendo pica e tem uma atuação muito mecânica. Que isso, mano? Aparece no caso e como os anarquistas, ela quer que o Arthur diga que é o Coringa, diga que aquelas pessoas mereceram a morte, etc, etc, etc. Essas sessões se estendem por vários e vários dias e basicamente é aquilo que te mencionei anteriormente, a advogada quer provar que ele é lelé, que o Coringa assumiu a personalidade dele nos assassinatos e o Harvey quer mostrar que ele matou porque quis. A Harley, como não está gostando das decisões que a advogada está tomando, vai reclamar. Então a advogada comenta sobre a Harley depois com o Coringa e o Coringa diz não, ela me entende, ela é diferente, advogada, eu juro. Aí a advogada diz que ela na verdade é uma mentirosa, que a Harley não cresceu no bairro do Arthur, que ela veio de uma família rica, seu papai era médico, na verdade é médico porque ele ainda está vivo, ela é formada em psiquiatria e se internou porque quis, essa rapariga. O Coringa depois dessas informações, claro, tem outro momento musical chato e esquisito onde a Harley atira nele. E quando pergunta a ela sobre essa história, ela diz, sim, é verdade, contei outra história para chamar tua atenção. Ademais, diz que está grávida, o que duvido muito, se tiver, não é dele porque aquilo não foi uma metida. Estamos diante do primeiro Coringa corno do cine, talvez, finalmente aí representando a classe e depois de outra música. Outra vez? começa a chamar testemunhas como a Morena Rabuda do primeiro filme, a Dominó de Deadpool, que diz que não conhecia muito bem o Arthur, mas que ele invadiu a casa dela, não a machucou e ela conhecia a mãe dele que já falou coisas para ela sobre o Arthur como meu filho é esquisito, ele teve uma infância de merda e eu inventei para ele que ele podia fazer as pessoas felizes, aí ele baseou a vida dele nisso e viveu como uma piada a vida toda achando que era engraçado, mas não era engraçado. Basicamente aí o filme repetindo coisas do primeiro filme e ademais, a mulher ainda diz que a mãe do Arthur disse que ele era virgem. Ah não, aí não, aí ele estrapalou ali, né? Arthur então que estava no momento musical mental onde acabava com todo mundo ali no juizado, não aguenta ouvir que é virgem, taca um beijo na advogada dele e diz que agora vai representar a si mesmo. Não, mentira! Vem todos os fãs anarquistas do Coringa felizes porque agora o bicho vai pegar. Não, mentira! A mulher fica tão feliz depois de saber que o Arthur tá maluco que vai se representar que vai beijar ele na prisão. O guarda de fundo é que o que que tá acontecendo? Mas qual é, né seu guarda? Deixa o cara agotar. Ele perdeu a vigi... Agora há pouco se é que perdeu. A cena de sexo desse filme é tão hilária que o Coringa literalmente pergunta pra Harley tá sentindo? É muita comédia esse filme. O cara então passa aí para as audiências vestido de Coringa e isso deixa os anarquistas malucos. A testemunha da vez, Gary Poodles, o anão do primeiro filme, o que o Coringa matou dois caras na frente e deixou ir porque considerava o cabra. A dublagem desse anão inclusive tá a coisa mais fofa do mundo aqui no Brasil e enfim. Esse tribunal é um show. O Coringa começa a agir de um jeito meio esquisito, fica visivelmente abalado quando o anão diz que tem medo dele porque na cabeça do Arthur o anão ia depor a favor dele mas o anão que se sentiu humilhado com aquela situação. Pô, não era melhor o Arthur ter te matado, começa a depor contra o Coringa. O Coringa dá uma coringada, diz que todo mundo ali é paia e diz que os policiais do presídio são paias também. Ele se revolta ao palhaço, então temos outro momento musical onde o Coringa na cabeça dele se casa com a Harley? Enfim, é muito momento musical esquisito o tempo todo. Depois ele volta pro presídio cheio de moral porém lá é abusado pelos guardas que não gostaram das declarações que ele deu no tribunal. Os guardas jogam o Arthur de volta na cela e depois um anarquista maluco fã do Coringa é espancado pelos policiais por cantar a favor do Coringa. O Arthur depois desses novos eventos traumáticos tem um flashback esquisito onde ele relembra o Coringa do passado e numa decisão meio esquisita desse filme eu realmente não entendia quem quiseram agradar com isso o Arthur não dá discurso anarquista algum e renuncia a persona do Coringa assumindo total responsabilidade por suas ações. Pô eu realmente fiquei meio confuso aqui realmente não é uma atitude que eu esperava desse personagem ele é muito sei lá humano e instável aqui eu não quero ver o personagem como Coringa fazendo isso que p*** é essa meu irmão quem não gosta nada dessa atitude é a Harley que sai do júri porque gosta do Coringa não do Arthur pelo que eu entendi e ele como um gado em seguida liga pra ela pra cantar uma musiquinha romântica ah Coringa vai pra casa do c*** a coisa é que quando chega o último dia do julgamento do Coringa até o amostradinho comparece cara mano é sério duzentão duzentão pra fazer declara Arthur Fleck totalmente culpado o tribunal aqui ficou uma bagunça e no meio disso tudo os anarquistas explodem um oportuno carro bomba lá fora Arthur desmaia acorda meio tonto e lá fora é pego por dois anarquistas que amam o Coringa então eles fogem nesse carro o Coringa meio louco dá essa ideia em determinado momento sai do carro sai correndo de todo mundo vai parar na mesma escadaria da dança do primeiro filme convenientemente e mais convenientemente ainda adivinha quem tá no lugar a Harley claro então Arthur sugere que os dois fujam juntos mas a Harley dá o canônico no Coringa dizendo que vai embora porque pra ela ele perdeu o encanto já que ele não é mais o Coringa eu acho é isso que eu entendi desse filme ah e claro que ela diz tudo isso pra ele cantando o Coringa é pego de volta e de volta o Arkin o policial diz que ele tem uma visita então lá se vai o Arthur no caminho o psicopata que só apareceu uma vez no filme chama ele conta uma piada ruim sobre psicopatas e palhaços e mata o Coringa que morre dizendo haha eu pelo menos deixei um filho não mentira Arthur para com isso cara tu nem sabe se o filho é teu e como esse filho apesar de ser recente tem tido uma queda nas bilheterias comparado ao primeiro acho muito difícil que esse filho que não sabemos se é Eduardo ou se realmente exista naisa e sim tudo termina com esse final totalmente anticlimático o filme tem um monte de musical enquanto se prendem em coisas que já explicaram no filme passado e ademais metem um musical atrás do outro a cada momento filme isso não é legal nem pra quem gosta de musical se eu quisesse ver uma música a cada 3 minutos eu ia num show não num cinema ver Coringa minha experiência no cine não foi legal e na minha sessão a única pessoa que foi bater palma no final infelizmente bateu sozinha apesar do cine ter tido gente pra caramba então nasceu aí um novo Coringa porque o mano ficou constrangidíssimo comigo Coringa Delírio a 2 tem um 4 deixa pra lá aí você já viu um novo vídeo na televisão demais eu tô ligado em tudo que tá rolando falou falou que decepção né bomba 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 eu acho que pra todo mundo que tava esperando assim quando saiu a notícia e a galera meu Deus vai sair o 2 já deixa aí se você foi uma dessas pessoas e ficou decepcionada ao cubo cara é bom que a gente nem gasta dinheiro graças a Deus graças a Deus porque eu até indico galera quando a gente gosta muito de um filme de ir no cinema assistir uma duas vezes pra mostrar pra galera pra galera que investiu quem participou porque a bilheteria é o feedback deles pra eles ficarem motivados e né vamos fazer o 2 esse daqui esse daqui não vale não não vale de jeito nenhum era melhor não ter feito era melhor não ter feito era melhor ter acabado é tipo tipo quando um seriado tem que terminar quando já tá no auge aí a galera faz mais 10 anos né sobrenatural cara tem que terminar tem que terminar se não se não tem roteiro se não tem como fazer não tem mais o que dizer né porque normalmente isso normalmente a galera pensa muito no primeiro depois é que a galera vai ver o retorno do dinheiro pra ver se dá pra investir ou não mas desse jeito aqui mano boa sorte eu acho que que recupera os 200 não 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 recupera eu acho que só vão pegar o tipo assim se recuperar os 200 que gastou ainda é prejuízo é ainda é prejuízo porque no mínimo tem que ser 300 350 porque isso é um investimento do filme fora as propagandas fora as publicidades é fora esse rolê todinho cara é muito dinheiro nossa eu não faço eu já deixa aí já deixa aí se você gostou por esse resumo misericórdia a palavra é essa beleza galera é isso estamos ficando por agora e até a próxima tchau